E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Skate 3 e vamos continuar nossa série de Skate Sharepack malandrão e olha essa pistinha aqui like a boss galera vai pegando parça uou cê é louco cachoeira já encaixei nessa pistinha fechada aqui ó vai brincando parça vai brincando ó ó ó ó ó Ah moleque hoje estou só na malemolência aqui das manobrinha empolgante galera e pessoal essa pista aqui deixa eu mostrar para vocês aqui de cima olha que pista velho isso aqui é o mundo do Skate gigantesco é o nome dessa pista estava bem assim é Epic Skate Park alguma coisa assim né ou seja a pista épica do Skate porque aqui o bagulho é sem limites uou backflip frontflip foi What the fuck mano olha só que louco beleza subi aqui no Ralph então e galera deixa eu dar uma visão aqui de cima ó a gente vem daquela rampinha mega rampa carpada lá de cima e já caímos para lá a milhão né pessoal então vamos continuar aqui nossa série com 7 e 10 minutinhos aqui jogando essa pistinha aqui monstra e ver se a gente consegue fazer umas manobrinhas aqui ó Agora eu vou fazer aqui ó um judôzinho de leve What the fuck mano já caí aqui sinistro mesmo o negócio tem que ser deitadão velho ó você vai jogando e relaxando ó deitadão de boa agora eu vou de ponta cabeça ó de leve agora aqui eu levanto primeiro eu faço um flip Neuro kick flip Deixa eu vir pra cá ó show de bola moleque e galera eu vi que tem muitos corrimões ali do lado vocês se lembram que essas últimas pistas que eu trazia eu não achava muito corrimão e tal né pra fazer Hum perimbinha né aqueles aquelas partes ali pra gente dar uma deslizada cabulosa então hoje eu vi que tem muita muita coisa ali pra gente deslizar Hum granola e vamos lá e conhecer então galera ó vou ir pra essa parte verde então ó caí aqui de boa fiz 540 Agora eu já vou cair pra cá ó opa opa What the fuck ele tinha que ter continuado na verdade né Beleza deixa eu vir aqui ó já vou encaixar aqui vem lipão Opa show velho só fiz o como que foi o nome da manobra lip Caraca moleque Olha aqui ó ah não vou conseguir vou tentar fazer aqui ó Na volta ah não vai velho Caraca eu tenho que conseguir descobrir como que eu vou fazer isso daqui velho que todo corrimão que tem aqui é uma pista um pouco diferente olha só isso Ah moleque aqui o negócio é só no estilo ó só no style vai pegando Tem umas algumas pistas que estão faltando algum pedaço no meio que a gente tem que tá passando Você é louco cachoeira só que pra eu conseguir completar tudo isso eu preciso fazer aquela pista verde galera Olha só como que chega aqui no esquema ó Você vem aqui Fiz o real flip under flip Eu fiz aqui ó 5 mil pontos Eita 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 apertei aqui no botão Apertei no botão do Do xbox aqui ó Calma ó Eu tenho que fazer tudo isso daqui ó faz o flip Ah velho Eu tenho que conseguir chegar aqui ó Nesse half pra cá Aí eu já venho na velocidade aqui galera ó Aí é só acelerar pra cá Vou tentar encaixar aqui agora ó Ah moleque vai pegando Opa foi Foi no Foi no mico ali galera Quase que eu não consegui passar ó Muito louco Esse corrimão aqui galera Como eu falei Eu nunca tinha visto Umas rampas É Em corrimões igual esses daqui velho Parece bem bizarro mesmo né Uma pegada diferente ó Às vezes falta um pedaço A rampa meio quebrada Olha só Não tô me dando muito bem Nesses corrimão aqui não hein Birininha Olha só Só na mega rampa que eu consigo fazer Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu fazer o seguinte galera Eu vou conhecer pra lá Porque essa parte aqui eu já vi E não consegui me dar muito bem não Bom ali em cima ó Ó ó ó Tem um corrimão gigantesco aqui Maluco Deixa eu tentar vir aqui ó Vamos pra cá Ah mas aqui daí não Não consigo completar a rampa ó Vai saber galera A corridinha tá meio bugada Aqui essa pistinha Vou fazer o seguinte ó Passar pra cá Deixa eu dar uma passada de leve Aqui pra conhecer Aí eu vou tentar completar As megas rampas ó Vou tentar voltar ó Ah mas não vai nem a pau Mas um corrimão eu tenho que conseguir fazer Galera não é possível ó Vamos vir aqui E GG ó Ah moleque doido Um sempre tem que ter né galera Um corrimão é delay pra cada corrida Quer dizer cada corrida Pra cada pista né Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu voltar aqui Eu não Essa pista amarela eu acho que eu fiz bem pouquinho né Vou vir aqui Vem Lipão Vem Lipão Uh 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 Cé louco cachoeira Ah velho Deixa eu fazer o seguinte ó Já vou vir aqui Ah vou cair Já tô ligado ó Cé louco velho E se eu passar aqui ó Igual eu fiz antes ó Já caí da pista Pra lá da vermelha Já pra amarela ó Velho Pensei que eu não ia conseguir passar hein Vou tentar encaixar aqui galera Vocês podem ver que tem bastante pista fechada aqui Tem essa Ó Pra lá é só corrimão então Eu não me dei muito bem Naquela pegada ali Porque eu achei as pistas Que tem o corrimão ali em cima Um pouco Sei lá Diferente Eu não tô acostumado a fazer Esse tipo de corrimão ó As pistas são meio quebradas assim Pro lado Negócio bem bizarro meu Que o negócio é bizarro rapá Deixa eu passar pra cá então galera Olha só que louco Vamos tentar aqui ó Pegar velô antes De tentar só fazer um óleo ó Eu venho pra Opa não tá indo Tá indo que tô na curva Fiz ali só no grind Vai pegando maluco Fiz o triplo Não sei se eu vou conseguir só fazer o óleo ó Fiz o óleo e bati e caí Essa aqui é a lei mesmo galera ó Opa Footplank Vamos tentar fazer mais o footplank ó Ah moleque doido Isso que eu curto ó Você vem aqui ó Show de bola garotão Galera já fazia tempo que eu não conseguia fazer essa manobra Porque essa daqui ó Você bate com o pé no chão Eu acho o negócio muito bizarro Você vai fazer o seguinte ó Eita porra Isso é o bichão mesmo hein doido Olha só que loucura que eu fui fazer ali Isso é louco cachoeira Vamos lá Lipo Vamos lá Curtear Aqui ó Bem de louquinho ó Agora eu já vou cair aqui ó Like a bolsa Quer ver? Ah velho Eu quero conseguir galera ó Completar a pista A vermelha E já cair nessa parte fechada aqui Sinistra Não sei se eu vou conseguir Agora pelo visto eu não consegui meu filho Impressão minha ou tem duas partes fechadas ó Tem essa daqui que eu não vim ainda Ah moleque Vai pegando Tem bastante coisa aqui que eu nem completo Quer dizer que eu nem tava completando Aí eu acabo o vídeo e a galera me fala Pô Lipão Dessegueceu de mostrar a melhor parte do jogo Deixa eu vir aqui ó Beleza Então é só pegar a veloa aqui galera Só pegar Aff velho Eu queria pegar Ficar bastante alto aqui Pegar bastante altitude Pra depois Conseguir fazer um quadril flip Triple flip né Fazer umas manobrinhas aqui Like a ninja Vamos pra lá Fiz aqui um triple kick flip Eu faço um óleo pra cá Ó Tô pegando velocidade de pouco em pouco Assim que é lei ó Aí eu caio pra cá velho Mas é um bichão mesmo Você vê um personagem aqui hein doido Deixa eu ver o que tem pra cá também galera ó Vim aqui Deixa eu só pegar uma veloa aqui ó Peguei Agora deixa eu passar pra cá ó Olha só que loucura também ó Você é louco chueira Fiz um varial real flip ali no gás E aqui em cima eu acho que eu passo lá pra outro ralph né Outra partezinha fechada aqui E demorou Olha só Aqui mesmo ó Aqui ó Ah com estilo Vai pegando rapá E caí like a bolsa aqui né galera E pessoal eu acho que vocês viram também no começo do vídeo Que tinha uma intro nova Né Uma intro bem cabulosa que eu achei Uma pegada bem Clean assim Que eu achei muito louco E me falem aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam dessa intro Porque se vocês curtirem Eu posso estar usando aqui Em quase todos os vídeos né Essa intro que eu achei bem louca ali Lipão Aí fica uma pegada Tipo uma luz Piscando Eu achei o negócio ó Empolgante Maluco E galera também Eu acho que pelas 6 horas É Eu vou postar um vlog aqui no canal Falando um pouco da intro também E falando também um pouquinho sobre o GTA V de PC Que tá sendo lançado hoje Beleza Então fiquem de olho no canal Que mais pro final da tarde Vai ter um vlogzinho velho Super like a bolas Beleza Mostrando minha sensualidade Só que não Olha Consegui passar agora aqui ó Show de bola Então galera é isso daí Beleza Um vlogzinho lá Mais pro final da tarde Falando do GTA V em curso de PC E também falando um pouquinho da intro aí Boladona Beleza Então galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido hoje Mais aqui um vídeo de Skate 3 Eu só não curti galera Nessa pista aqui Esses corrimões Beleza A pista era pra ser épica Só que olha só O corrimão eu não consigo fazer velho What the fuck man Ó Ó Cê é louco cachoeira Pessoal Então eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido hoje Mais aqui um vídeo de Skate 3 Então se você curtiu Deixa aquele likezinho pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Que cada like que você dá Faz toda a diferença Da minha favorita E o vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui Tchau 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 Tchau